E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. É o seguinte, cara, como você pode, investimos aqui com mais um vídeozão aqui no canal, galera, de Free Fire, beleza? Só que hoje eu quero dar início aqui pra vocês com uma série aqui, beleza? Que eu estou trazendo aqui no canal, mano. Que no caso eu vou dar algumas dicas aqui pra meio que facilitar aí, né, sua jogabilidade, galera. Pra você poder meio que pegar mestre um pouco mais rápido aqui no seu Free Fire, tá ligado? E o nome dessa série será de Nubia Mestre, beleza? Lembrando que eu não sou nenhum próprio, ele é bom pra caraca não, tá ligado? No profissional não, mano. Eu só tenho algumas dicas aqui que eu quero passar pra vocês, beleza? Que eu uso aqui, né, pra gente conseguir enxergar a Mestre aqui no Free Fire, beleza? Então eu espero que vocês curtam, tá, cara? Faz bastante tempo aqui no canal, velho, que eu tava querendo trazer meio que uma série aí parecida com essa aqui que eu gostei. Onde eu ensino algumas dicas aqui no Free Fire e tudo mais, né? Algumas coisas aqui que eu sei, mano, que eu vou meio que passar pra vocês aqui, beleza? Pra você poder ter uma chance maior, né, de pegar a Mestre aqui no Free Fire e tudo mais, beleza? Vai funcionar da seguinte forma, cara. Tipo assim, cada vídeo aqui que eu trouxer pra você, eu vou trazer pra você meio que uma dica, tá? Que eu vou tá meio que mostrando aqui pra vocês e tudo mais. Algumas configurações que você vai precisar colocar aí no seu Free Fire, né? Pra você poder rodar um pouco melhor e tudo mais, mano. Coisas assim do tipo, beleza? E também durante a gameplay, beleza, galera? Conforme for jogando aqui umas partidas com vocês, mano, eu vou mostrar pra vocês, né? Alguns movimentos, algumas táticas pra você fazer, beleza? Pra você poder jogar um pouco melhor, né? E pegar a Mestre muito mais rápido aqui no seu Free Fire, beleza? Então basicamente é isso, galera. Lembra novamente, tá, cara? Que eu não sou nenhum Pro Player não, mano. Assim como você, eu também tenho muita coisa pra aprender aqui, beleza, mano? Mas eu vou tá passando pra vocês aqui o pouco que eu sei, né? O pouco que eu adquiri aqui, eu vou tá meio que compartilhando com você, beleza? Então sem mais relação aqui, vamos começar, mano. E a dica de hoje será o seguinte, mano. Será meio que a sensibilidade aqui, beleza? Que eu vou ensinar pra vocês a como configurar, né? Tanto pra jogar no PC, quanto no celular, beleza? Tipo assim, cara. Primeiramente aqui falando sobre celular, eu vou deixar um vídeo meu aqui na descrição, tá? Vai ser o primeiro link, cara, que você vai ser direcionado pro vídeo onde eu ensino pra vocês a como me configurar a sensibilidade aqui no seu Free Fire, beleza? Pra você poder jogar um pouco melhor aqui no celular, tá ligado? Enfim, mano, mas agora eu achei uma configuração aqui bem melhor, tá? Que é só você vir aqui, ó. Vem aqui em geral, galera. Você pode colocar ou em 1, ou então deixar no 0, velho. Vou deixar no 0 mesmo, beleza? Aqui da Red Dot, você pode deixar em mais ou menos em 10, galera. Já vai estar de boa também. A mira X2, você pode deixar em 10 também, cara. Que tipo assim, a mira vai ficar bem durinha pra você poder matar os caras, tá ligado? A mira X4, você pode colocar em 8, mano. E a mira da W, você pode colocar ou em 3, ou em 5, mano. Você que sabe. Eu vou deixar em 3 porque pra mim já tá de boa sim, beleza? Mas já pra quem é usuário de PC, galera. Primeiramente, se você ainda não baixou o Free Fire aí no seu PC, né? Se você tiver um PC, quer jogar Free Fire no... Assiste o meu outro vídeo que vai estar aqui na descrição, beleza? Que no caso é de como baixar e instalar o Free Fire aqui no seu PC, beleza? Onde eu dou dicas aqui pra você conseguir baixar bem de boas aqui no seu PC, beleza? Mas se você já tiver o Free Fire instalado aqui no seu PC, cara. Você pode colocar essa sensibilidade aqui, tá? Que no caso é a que eu uso aqui atualmente, beleza? Que é uma sensibilidade muito boa, galera. Você aqui, ó, pode deixar um geral make em alto, mano, e tudo mais. O Red Dot você pode deixar no make no 40, ó. O da mira X2 no 35 e a mira X4 no 30, beleza? Que vai ser bem mais fácil se você jogar aqui no mouse, tá ligado? Já a mira da W, galera. Eu recomendo você deixar aqui no 1 ou no 2, beleza? Você pode colocar tanto no 1 quanto no 2, cara. Tipo assim, aqui você pode colocar o que você achar melhor, cara. Dependendo aí do seu mouse, tá ligado? Se seu mouse for um pouco mais... Sei lá, né? Se ele utiliza bastante no mouse, pede, galera. Coloca no 1 assim como o meu, beleza? Porque meu mouse utiliza bastante. Mas agora esse mouse é um pouco mais travado. Você coloca no 2, beleza? Pra não ficar tão travado sua mira quando for jogar e tudo mais, mano. Então basicamente é isso, tá, galera? A dica de hoje foi essa, beleza? Eu vou meio que jogar aqui, cara. Pra você ver que realmente... Essa dica da sensibilidade é muito boa mesmo, beleza? Com certeza vai te ajudar aqui a jogar bem de boa aqui no seu Free Fire, tá? Agora vamos lá pra gameplay rapidão, velho. E beleza, galera. Tá começando a partida aqui rapidão, cara. E seguinte, cara. Vocês vão perceber realmente, tá? Que essa sensibilidade aqui vai ajudar pra caraca, tá ligado? Eu tô jogando aqui no emulador, galera. Mas caso você estiver jogando no celular, beleza? É só você colocar a sensibilidade daquele nível lá que eu mostrei pra vocês, né? No meu vídeo que vai estar aqui na descrição. Na verdade, eu acho que eu deixei aparecendo na tela também, né, mano? Um pedaço do meu vídeo antigo, tá ligado? Pra ficar um pouco mais fácil aqui pra vocês. E vamos focar aqui um pouco no jogo, porque os caras já caíram aqui, ó. Beleza. Deixa eu sair aqui que o cara tá me dando tiro de pistola aqui, mano. Calma aí. Errou. Calma. Calma que eu vou de blast. Calma aí. Vamos subir aqui rapidão agora. E entrar esse combo daqui, ó. Achei uma garrucha, beleza. Agora a gente mata esse cara. Calma. Ai, errei o tiro, mano. Ai, mano. Só mais um tiro. Beleza. Consegui matá-lo. Calma aí que eu vou descer agora, hein? Porque tem um cara aqui embaixo, mano. Beleza. Agora eu te mato ele. Boa. Quase que ele mata aqui na parada ali, mano. Agora eu consegui matar ele. Beleza. Agora não foi o seguinte. Vou pegar esse daqui, mano. E já poder entrar aqui rapidão. E arrelar esse kit aqui, velho. Pra matar os caras que tão lá fora, tá ligado? A pique sempre pensando, né, mano. Os caras sempre gostam de cair aqui, mano. É meio complicado. Se a gente der a mole, já sabe o que acontece, né, velho. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Tentar matar o cara que tá ali, mano. Aberto. É, deixa eu tirar a cara daqui, velho. Tô meio que bobeando, mano. Calma. Não tô vendo o cara, não. Tentar correr pra aqui, ó. Tem cara lá naquela casa também, mas de boa. Mas a gente precisa lutear mais um pouco, né, velho. Não tem nenhum medkit, mano. Se os caras me rajarem. Depois chega outro nas costas, tô vascado, velho. Vamos pegar mais uma mina aqui, tá, galera? Tipo assim, cara. A questão das sensibilidades aqui, ainda mais se você estiver jogando no mouse aqui no computador, varia muito de PC pra PC, beleza? Mas tipo assim, conforme você for jogando, você vai meio que se acostumando com a sensibilidade, tá ligado? Tudo é questão de treino, cara. Tipo assim, né? Não é só porque você colocou a sensibilidade que você vai virar o próprio assim do dia pra noite, não, tá ligado? Essa aqui só facilita um pouco mais sua jogabilidade, mano. Eu vou ter que voltar pra ali, mano. Os caras tão pra ali agora. O cara dali, né? Que o ouvido antigo deve ter saído dali há um ano já. Calma aí. Tá aqui em cima o cara, mano. Tô vendo ele aqui. Eu desmatei. Nossa, o cara ainda arrancou dano pra caramba, mano. Pegou a W. Ó, galera. Eu vou pegar a W também, cara. Deixa eu olhar esse kit aqui. Pra vocês verem que a sensibilidade ali é muito mais fácil de jogar de W, tá ligado? No PC é muito mais fácil de jogar de W que no celular, velho. Pelo menos aqui na minha opinião. Calma aí. Deixa eu pegar essa W aqui, né? Pegar a munição dela. Agora eu quero achar um cara, galera. Vou tentar achar alguém, ó. Tem um cara ali. Ó, ó. Ela tá parada ali que nem um bobo, ó, mano. Realizei que tem um T-40. A internet dele deve ter caído, né? Algo do tipo assim, mano. Ó o cara ali. Você virou a janela? Falou, fera. Tomou um HS já, mano. Calma aí. Beleza. Consegui matar dois aqui de AW, cara. Eu queria meio que bater de frente com o cara de AW, tá ligado? Esse cara tava meio que parado, né? E foi um pouco mais fácil, mano. Aquela é uma arma muito boa aqui. Ainda mais se você joga no PC, velho. Dá pra você puxar muito mais rápido e matar os caras, né? Ó lá. Os caras tão pra ele pra trás da circo. Vou tentar ruxar pra ali. Peguei gelo. Nem vi, mano. Ah, tem quatro gelos aqui já. Beleza. Deixa eu tentar vir pra cá agora, hein? O cara ali debaixo matou outro ali. Nossa, errei o tiro. Falou, fera. Acertei. Bom, é isso, galera. Que jogando de AW é tipo assim. Você pode meio que largar o tiro, tá ligado? Aí se você não acertar, mano, você pode puxar a secundária e finalizar o cara, mano. Muito melhor, galera. Só que tipo assim, eu recomendo você jogar com a R, tá ligado? Quando você for... É, usar a WM, velho. Porque ela pega um pouco mais de longe, né? Às vezes essa MG não pega, não, velho. É um pouco mais difícil. No meu caso aqui, eu dei sorte que ela se tem um capa naquele cara ali, né, velho. Acho que vou tentar pegar um mais daqui a pouco, galera. Deixa eu recarregar a WM aqui, ó. O cara aqui que eu peguei luxo também tinha missão de AW. Aqui tem coronha, beleza. Acho que eu vou trocar aqui, ó. Essa arma aqui pela M4. Que, como eu digo pra vocês, né? É um pouco mais fácil. Nossa, velho. Beleza. Agora tá carregado. Não sei se eu lutei esse cara aqui debaixo também, mano. Vou dar uma luteada nele rapidão. Beleza. Vamos aqui. Começou já da WM. Só que... Nosso espaço já tá cheio já, mano. Não é bom a gente ficar assim no aberto, mano. Mas eu tô dando meio que mais de cada aqui só pra... Poder pegar esse medkit aqui, tá ligado? Também sempre que puder, mano. Pegue bastante gelo, ó. Tem outra Kar98 ali. Olha, eu vou jogar com essas armas aqui mesmo. Ah, futuramente eu vou dar dica também, tá, galera? Meio que jogando de AWM de Kar98, tá ligado? Mas eu vou deixar pra um vídeo aqui futuro, beleza? Que é uma boa também, né? Ainda mais se você joga no PC. É mais fácil ainda de matar os caras, velho. É apelação demais. Então vamos lá. Vou colocar um caminhão-mostro ali, mano. Bom, na pique eu acho que vai ser meio difícil ter mais gente, né? Talvez pra aquele lado de lá, mais lá pra baixo, talvez tenha um cara ali. Não, acho que não. Acho que é só a caixa mesmo. Deu a impressão, mano. Beleza, mano. Vai, vamos lá pra baixo agora, mano. Opa, vi alguma coisa. Acho que ouviu alguma coisa, cara. Não, acho que é a impressão minha mesmo, mano. Ó, tem uma mina armada aqui, ó. Tem um cara ali embaixo. Se tiver cara aqui eu não tô nem aí mais, velho. Demorou muito pra aparecer. Olha lá. Falou, fera. Ah, colocou o gelo, velho. Que isso, mano. Minha mira deu uma travada também, cara. Meu amigo. Calma aí. Falou, fera. Que isso, tirou a cara na hora, mano. Ah, velho. Tá aparecendo e desaparecendo tudo. Tá pegando o gelo, na verdade, mano. Que isso, mano. Opa. Ah, vou ter que me aproximar um pouco mais. Senão não vou conseguir pegar esse cara, não. Acertei. Pra vocês verem, mano, como é que é. Tá vendo? Eu larguei o tiro no cara. Aí já puxa a R e já finaliza ele, tá ligado? Isso é muita apelação, mano. Beleza, consegui matá-lo. Agora vamos dar aquela looteada aí. Básica nele. Na verdade, a gente nem percebeu, né? Porque estamos boas de... De loot, mano. Pior que o meu colete tá quebrando. Peguei o colete 4, meado do cara, não foi? Beleza, deixa eu pegar esse aqui. A panela. Não tem mais nada de tão bom, não. Ó, se bem que ele tinha um colete aqui. No caso, era o colete 3, mano. Eu podia usar o kit de reparo, né? No colete. Calma aí, porque o cara tá vindo aqui. Não sei se ele tá perto ou não, mano. Tá vindo aqui perto. Traz da árvore ali. Dá a cara e fica. Beleza, conseguimos finalizar, galera. Olha só, velho. A W é muito boa por causa disso, mano. E já como? Larga um tiro no cara, atira 150 de dano. E o cara não tem pra onde fugir, filho. Só puxa a R, dá alguns tirinhos e já finaliza, já. Beleza, mano. Esse kit de reparo aqui, cara. Eu vou usar aqui na armadura, tá ligado? Vamos usar ele aqui. Beleza. Agora vamos lá no cara, galera. Vamos ver se... Se tinha loot bom pra nós, né, velho? Esse cara meio que deu uma bobeada. Ele parou ali na árvore, larguei o tiro. Em vez dele pegar a coroa na árvore, ele tentou correr pra cá. Meio que deu mole, mas... Com ele mesmo, né, velho? Vou pegar as caras zonas aqui também. Que é uma arma boa. Os caras não tem mais munição não, né, velho? Deixa eu jogar alguma munição aqui fora, mano. Ainda sabe que eu não vou precisar mais. Beleza. Já fui. Vou pegar a munição dessa arma aqui, é claro, né, velho? Agora vamos vazar, galera. Tamo bem já, né? Olha, tamo com... 8 kills já na partida, velho. Vamos pra cá pra baixo, pra ele me vazar aqui. Opa. Mano, essas travadinhas assim que dá de vez em quando, é meu emulador, tá? Que ele é meio bugado realmente, velho. Eu tenho que meio que mexer na configuração aqui dele. Coloquei meio que uma configuração aqui de teste, tá ligado? Que tá dando essas travadinhas, mano. Vou colocar a configuração original depois de novamente. Porque às vezes é chato, mano. Fica assim. Calma aí, deixa eu vir pra cá agora, hein. Beleza. Tem a zona de poison ali. Subi aqui pra dar uma olhada por volta. Opa, ali pra cima, velho. Olha aqui, ó. Pode ter cara segurando aqui nessa guarita ali, ó. Beleza. Opa. Tem um cara ali? Parece que eu vi um ponto vermelho aqui, mano. Sei lá, velho. Se tiver, ele vai ter que vir pra cima de mim. Eu não vou lá pra cima agora, pra cima dele, não. Eu não vou lá pra cima. Beleza. Eu achei o cara atirar em mim, eu meio que dei uma deitada, tá ligado? Deixa eu vir pra cá pra essa... Abrir aqui que vai ser um pouco mais fácil. Vou pegar um tiro aqui pra quebrar logo isso aqui. Beleza. Beleza, já finalizamos, galera. Nossa, a Poison apareceu bem aqui atrás de mim, tá ligado? Tá vendo, galera? A WM é muito pelona, velho. Não tem como não, mano. Que isso. A melhor arma pra jogar ranqueador ou qualquer outro jogo aqui no PC é ela, tá ligado? Ela e a Ascarzinha também, né? Que o tiro vai bem... Bem reto. Vamos lá, mano. Tem 15 já expectando nós, velho. Vamos dar uma saco mojada, né? Beleza, na iguarita. Calma aí. Tá, mano. Vamos ver pra onde vai fechar? Bom, talvez feche aqui em cloque, cara. Eu acho que, na verdade, vai fechar bem no meio da água ali, ó. Vamos seguir direto, mano? A gente tem bastante chão aqui, ó. Se a gente tomar tiro no aberto, a gente já usa eles, tá ligado? Beleza. 15 já expectando nós. Calma. É, mano. Acho que vai fechar lá pra água mesmo. Tenho quase certeza. Agora a gente vai ter que se ligar que deve ter cara segurando o team cloque também, né? Travar dentro dessas casas aí. Só esperando alguém aparecer. É, eu vou ser o bocó que vai aparecer. Acabar tomando a HS morrendo. Quer ver? Calma aí. A gente pega a granada, né? Granada também é sempre bom, mano. Já tem mochila já. O que é isso? Tem um drop ali. Tem um drop que tava caindo aqui. Acho que não foi, velho. Olha, eu não tinha passado ali, ó. Ah, não vou pegar agora, não, mano. Afinal, essa partida aqui já abre de... Opa. O barulho de mina. Tem cara ali pra cima. Vamos vir por aqui. Lá atrás da casa, né? Apareceu ali. Nossa. Achei que ia acertar o tiro nele, mano. Perfei. Boa. Antes dele se esconder, cara. Que isso? Tá vendo, galera? O bom é que jogando... Eita. Jogando de AWs tem uma reação um pouco mais rápida, mano. Agora, pra saber se o cara tá dentro da casa... Ah, tá lá em cima. Onde o cara tá? Peguei a bala, mano. Na verdade, o mousepad acabou, mano. Era pra mim ter acertado esse cara. Será que vai dar cara de novo? Nossa, velho. Eu fui arrastar pro lado, o mousepad acabou, tá ligado? Bati aqui no teclado, mano. Por isso que não deu mais pra mirar pro lado. Agora vai. Falei com vocês? Agora deu certo, filho. Eita, já pegou o goiajá, galera. Mas enfim, cara. Basicamente o vídeo foi esse, tá, mano? É meio que um vídeo tutorial aqui, beleza? Que eu trouxe hoje pra vocês aqui, cara. O primeiro de muitos aqui que eu quero tá trazendo aqui, tá? Então se vocês quiserem realmente que eu trago... Mais episódios dessa série, né? Onde eu dou dicas aqui pra vocês de como melhorar um pouco mais no Free Fire, né? E tudo mais, cara. Peço que você deixe um... Um likezão aí, beleza? E também escreve aqui no canal se não for inscrito, cara. Ative o sininho, tá? E também compartilha aí com seus amigos, né? Pode ser pelo WhatsApp, pelo Facebook e tudo mais aí, beleza? Então faça isso tudo que eu falei, mano. Porque eu prometo que eu vou trazer mais vídeos aqui, dando dicas aqui no canal, beleza? Esse aqui será o primeiro de muitos, beleza, mano? E é nóis, cara. Muito obrigado, triste, do vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.